Muito bom dia, um ótimo final de semana a você que está na tela da Band Mais TV. Estamos chegando com o Band Negócios, um espaço para a gente falar sobre a economia da região metropolitana de Campinas, do interior de São Paulo, conhecer também alguns dos personagens que fazem dessa uma das regiões mais fortes economicamente do estado de São Paulo e do Brasil. E hoje, nosso assunto no Band Negócios é o mercado imobiliário. A gente sabe que Campinas atrai gente do Brasil inteiro, mas ainda tem espaço para crescer com novos empreendimentos e quais são os diferenciais dos bairros escolhidos para esses novos prédios residenciais. É o momento para fazer bons negócios? O mercado está aquecido? Mão de obra? Agora, tudo isso é assunto de hoje com o nosso convidado, João Paulo Ribeiro, que é sócio-diretor da Top Life. João Paulo, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu que agradeço. Obrigado o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para a gente conhecer um pouquinho do trabalho da Top Life, do seu trabalho também, João, vocês são uma empresa de Ribeirão Preto com empreendimentos recentes lançados aqui em Campinas. Conta um pouco o momento que vocês decidiram entrar para esse ramo imobiliário e o que chamou a atenção para a empresa vir até Campinas e também investir aqui no município. A Top Life é uma empresa de 2016. A gente fundou ela. Sou eu, mas quatro sócios. Um dos nossos sócios, dois deles, na verdade, eles são já de consultora tradicional da cidade, eles já tinham uma atuação no mercado imobiliário, só que a atuação deles era voltada para o segmento de alto padrão, loteamento e segmento de alto padrão. E eu sempre trabalhei no segmento econômico. E um dia ele me fez um convite para a gente montar uma empresa junto e prontamente aceitei. Um convite desse a gente não nega, não tem. Aproveito as oportunidades. E a gente montou a Top Life dentro desse grupo. Então, ela é uma empresa que nasceu já dentro de um grupo, que tinha uma estrutura montada. E isso possibilitava a gente de já poder ter potencial de geração de negócio. Porque você já tem uma estrutura montada, andando, e aí você pode montar a sua operação com uma diretriz já desenhada. Isso foi muito legal para nós. Então, a gente montou a Top Life dentro do grupo Stephanie Nogueira, que era o segmento econômico do grupo. E aí, em 2016, a gente começou a atuar no Minha Casa Minha Vida. Esse foi a nossa diretriz inicial, Minha Casa Minha Vida. Empreendimentos de TR mais 3 na cidade de Ribeirão Preto. Então, a atuação se limitava à cidade de Ribeirão Preto. Era uma época interessante para o programa, o governo estava incentivando, a gente tinha a questão do subsídio, tinha demanda para isso, os custos estavam controlados. Então, fazia bastante sentido para nós, dentro do grupo, ter os três segmentos. O loteamento, a incorporação de alto padrão e o econômico. Porque o mercado é muito cíclico. Uma hora um segmento está legal, outra hora o outro. Então, se você está nos três, você consegue se manter legal, ter uma equipe boa, formada. E isso faz bastante sentido. Então, a Top Life veio para complementar essas atuações que a empresa já tinha. Então, fizemos isso. No primeiro momento, a gente atuou lá em Ribeirão, comprando terreno e desenvolvendo esses empreendimentos de TR mais 3. Sempre atuando ali no faixa 1,5 e faixa 2 do programa, Minha Casa Minha Vida, apartamentos aí que giravam em torno, na época, R$ 130 mil, hoje até R$ 210 mil, mas a característica do imóvel continua sendo a mesma. Fizemos alguns, entregamos já 500 apartamentos, Minha Casa Minha Vida em Ribeirão, temos mil lançados. Então, esse segmento se desenvolveu bem dentro da empresa. A gente conseguiu construir um know-how interessante. E isso a gente já faz legal, vai continuar fazendo em Ribeirão. Aí, a gente sentiu a necessidade de expandir um pouquinho a empresa. Não só expandir as fronteiras físicas, geográficas, mas também o tipo de empreendimento que a gente estava fazendo lá, porque o alto padrão já estava sendo feito, o loteamento também existia com a Top Life econômico, mas não tinha aquele meio do caminho, que é um econômico mais fora do programa. E pensamos em Ribeirão, a gente tem alguns terrenos que estão em desenvolvimento, aprovação para esse tipo de empreendimento, mas seria legal dar um próximo passo. E aí, estudamos alguns mercados. Chegamos à conclusão que o mais óbvio seria vir para Campinas, que é um mercado mais dinâmico, mais interessante. A gente já estudou bastante a cidade, nós temos uma proximidade com Campinas, o acesso é fácil pelas estradas aqui em Anguera, pela Bandeirantes, é praticamente uma avenida. A gente volta para Ribeirão aqui e vai atrás de carro, assim, é uma avenida. Então, duas horas, duas horas e pouquinho. Então, foi legal. Acho que foi a decisão correta. E aí, se eu não me engano, em 2020 ou 21, acho que foi 21, a gente resolveu vir trabalhar aqui em Campinas. Aí entramos com a prospecção de terreno, né? A princípio, a gente não tinha nenhuma base fixa aqui. A gente fazia uns bate-voltas, dois, três dias por semana aqui, porque era compra de terreno, Então, negociação com o proprietário e tal. Até a gente fechar um terreno, a gente não tinha necessidade de ter uma base fixa. E aí, fechamos nossos primeiros terrenos, começamos a aprovar os primeiros projetos, e aí a gente montou o nosso escritório aqui e lançamos o primeiro empreendimento em 2022, aqui em Campinas, já nesse segmento de SBP, acima do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a Top Life, ela nasce antes do cenário da pandemia e decide ampliar os investimentos ainda num momento de grandes incertezas para a economia brasileira. Como é que foi, naquele momento, decidir entrar em Campinas e manter esses projetos, mesmo sem saber quanto tempo as restrições levariam e qual seria o Brasil que a gente encontraria depois da pandemia? É interessante. Esse momento da pandemia foi um... Acho que todo mundo, né? Ninguém sabia o que fazer, as incertezas vieram para todo mundo e para empresário, empresa, assim. Acho que, no primeiro momento, deu uma... Pelo menos para nós lá, o que a gente vai fazer, né? Acho que o desafio principal nosso lá nesse primeiro contato foi manter a empresa, manter a equipe, não mandar ninguém embora. Como é que a gente faz? E a gente estava nesse processo já, já tinha tomado a decisão de vir para cá. A gente já tinha feito algumas visitas, não estava ainda aquela coisa de fechar terreno e tal, mas já tinha feito algumas visitas. E foi mercado... Para o mercado imobiliário foi surpreendente, né? A pandemia, né? Foi o período que a gente mais vendeu imóvel. E aí, isso aconteceu naquela fase do lockdown mesmo. A gente em casa, trabalhando, os corretores vendendo online, a gente fazendo meeting de empreendimento online, né? A gente precisou se reinventar para poder atender essa demanda do momento. E, nesse meio tempo, a gente aqui prospectou terreno. Então, as reuniões com os proprietários, elas começaram a ser feitas de forma virtual, né? O que não é muito legal, porque a gente faz negócio baseado na confiança, né? A gente faz muita parceria, né? E se sentar, conversar, olhar no olho é diferente. Então, deu uma dificultada um pouquinho nesse aspecto, né? Para fechar terreno, mas, por outro lado, o mercado estava muito aquecido, né? Foi um período de muitas vendas, né? Isso aí ajudou a gente a manter as nossas equipes, a nossa empresa. Foi o ano de melhor resultado da empresa. E aí, deu força para a gente, deu ânimo para que a gente fizesse esse novo passo, né? Que a gente alcançasse esse objetivo de vir para cá, né? A gente estava já bem estruturado em Ribeirão, a pandemia deu essa validada, né? A gente aí foi para frente, né? São dois os empreendimentos em Campinas, um na região do Taquarau, ali no bairro Vila Nova, outro no Mansões Santo Antônio. O que é que chamou a atenção desses bairros para que a Top Life investisse em duas áreas, que são de classe média alta em Campinas, mas que a gente não vê novos empreendimentos, principalmente no Taquarau. Isso também foi um ponto de observação que vocês tiveram? Foi, Heitor. Esse cuidado a gente teve. A gente sabe que o empreendimento imobiliário, ele, para a Ibência, tem três variáveis, né? Que é localização, preço e produto, né? E a localização é o primeiro deles, né? Você, quando vai atrás de um terreno, o que chama atenção de primeira é a localização. Então, a gente procurou áreas, terrenos nesses bairros mesmo. A gente tinha a intenção de trabalhar em bairros mais próximos do centro, né? Não tão periféricos, justamente porque a gente não queria trabalhar no Minha Casa Minha Vida, que a gente queria trazer um padrão um pouco melhor, mas ainda dentro do conceito econômico, né? Dessa questão econômica em relação a preço, a viabilidade da compra, né? Então, alguns bairros entraram no nosso radar, ainda estão, né? Que Mansões, o Taquarau, Manabara, Bonfim, são bairros que a gente olha bastante, né? Nós iniciamos o trabalho de prospecção através desses bairros que já era direcionado, né? Já foi um trabalho direcionado para a gente conseguir cumprir o primeiro dos requisitos, né? Que era a localização. Então, esse cuidado a gente tem, sim, de escolher uma área muito bem localizada. Se você escolhe uma área mais ou menos, depois, para você resolver, é um problema. Tem que fazer um belo produto, com um baita preço, e ainda assim você vai ter dificuldade. Então, a gente precisa ter os três pilares aí para poder ter esse sucesso que a gente busca. E a recepção que você teve, que a Top Life teve até aqui, do público em Campinas, é positiva? Aquela percepção que vocês tinham sobre os bairros se concretizou quando os empreendimentos foram lançados? Graças a Deus, sim. Não só depois do lançamento, como também no trabalho todo que foi feito, né? Inicial, que é um trabalho que não aparece, né? Mas ele é muito grande. O trabalho de comprar o terreno, de aprovar o projeto, né? De desenhar o produto. Tudo isso aí é um trabalho que exige bastante. E, graças a Deus, as pessoas que a gente encontrou por aqui foram pessoas que nos ajudaram muito, né? Sempre muito receptivas, profissionais. Isso é muito interessante. O nosso mercado aqui em Campinas, ele é muito profissional, né? As pessoas, elas sabem o que querem, sabem como fazer. E isso foi muito bacana. Graças a Deus, a gente teve uma boa recepção. E depois, com o lançamento do primeiro empreendimento, a gente teve a validação do mercado, né? É um trabalho feito aí junto com as imobiliárias, muito próximo das imobiliárias. Mas o cliente, ele que valida, né? Se ele compra, é porque ele acredita. Então, foi muito bacana. A recepção foi muito boa. A gente tem tido boa resposta do mercado, sim. Graças a Deus. O nosso Ban de Negócios vai para um rápido intervalo. Você viu, estamos conversando com o João Paulo Ribeiro, sócio-diretor da Top Life. E, na sequência, a gente fala um pouco mais sobre o mercado de Campinas, sobre a expectativa para lançamentos futuros e a realidade nacional hoje para quem quer comprar e vender imóveis no país. Continue conosco. A pausa é rapidinha. Daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Ban de Negócios. Estamos de volta com o Ban de Negócios, o espaço em que você fica sabendo um pouco mais sobre a economia do nosso interior de São Paulo, conhecendo alguns dos empreendedores que movimentam a tão importante região metropolitana de Campinas e o estado de São Paulo como um todo. É o caso do nosso convidado nesta edição do Ban de Negócios, presente aqui conosco nos estúdios no Complexo de Comunicação do Jardim São Gabriel, João Joage Saad, João Paulo Ribeiro, sócio-diretor da Top Life, empresa de Ribeirão Preto, que está empreendendo em Campinas. E eu queria conhecer um pouco mais, João Paulo, das diferenças e das semelhanças que vocês encontraram por aqui. São municípios que são metrópoles regionais, são cidades que são marcadas também por uma urbanização muito grande, por empreendimentos imobiliários também famosos no estado todo. Agora, o que mais chamou a atenção de semelhança e de diferença que vocês encontraram em Campinas e que vocês já conheciam de Ribeirão Preto? Interessante essa pergunta. Quando a gente tomou essa decisão de vir para cá, a gente tinha a ideia de que o mercado seria mais parecido com a capital, São Paulo. É mais frio, negócios maiores, empresas maiores também, uma dificuldade grande de acessar. E a gente percebeu que não. Era mais semelhante a Ribeirão. As pessoas aqui querem fazer negócio olhando no olho, elas querem ter a confiança, elas querem saber quem é o dono, elas querem saber com quem elas estão fazendo. E isso a gente traz como diferencial competitivo legal. A gente está sempre muito próximo da ponta. Nós procuramos fazer esse trabalho, eu pessoalmente, os meus outros sócios também, de estar junto com o nosso permutante, de estar perto da imobiliária, de entender o que o mercado quer. Porque os nossos ciclos, eles são muito longos. Então, se você erra lá atrás, depois para corrigir é muito difícil. Às vezes, cinco anos para aprovar um projeto. Se você está na ponta, você consegue corrigir rápido o erro ali. Então, essa semelhança ao mercado que a gente já tinha em Ribeirão, ela ajudou no desenvolvimento da empresa aqui. Isso foi muito interessante, foi muito bacana. A diferença que eu vejo, a grande diferença que eu vejo, é em relação à demanda mesmo. Como eu falei há pouco, essa escassez do terreno, ela gera uma demanda maior. E isso ajuda na formatação dos preços, de você ter uma escassez do produto. Mas tudo isso aliado a um trabalho prévio que está sendo feito. Então, essa é a diferença maior, em relação ao preço de venda e a oferta de produto. Com relação à mão de obra, também é mais difícil, é um pouco diferente. A mão de obra em Ribeirão é mais fácil. A gente tem mais facilidade de conseguir contratar a mão de obra lá do que aqui. A gente está começando esse trabalho, então, estamos desenvolvendo os nossos fornecedores, os nossos parceiros. A nossa empresa tem uma característica de ter parceiros. Não é para fazer uma obra só. A gente gosta de levar o parceiro com a gente. Está legal, está bacana, vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Então, a gente realmente desenvolve o parceiro. Tanto o parceiro de construção, empreiteiro, quanto o comercial, a imobiliária. Então, são pessoas, as imobiliárias que estão vendendo conosco, venderam o nosso primeiro empreendimento, vendeu tudo, foi um sucesso, foi bom para todos. Estão agora trabalhando o nosso segundo projeto, feliz. Eu acho que o legal é isso, é a gente ter essa confiança mútua. E isso é uma certa semelhança também com o mercado de Ribeirão. Se você consegue conectar com o seu parceiro, a coisa flui melhor. Imaginávamos que seria um pouco diferente, que seria uma coisa mais fria, um pouco mais distante, mas não, isso foi uma surpresa interessante para nós. Isso ajudou a gente que já tinha essa característica a se desenvolver. A Top Life tem esse empreendimento no Taquarau, que é um bairro que foi desenvolvido há muitos anos numa outra realidade social que o Brasil vivia. Taquarau e o bairro Vila Nova têm muitas residências. Era uma época em que as famílias talvez fossem maiores, os casais tinham filhos mais cedo. Hoje a gente vê uma mudança do perfil. Casamentos depois dos 30, casais que às vezes optam por não ter filhos, por ter um único filho. A mudança do perfil do brasileiro também muda o perfil dos empreendimentos, as pessoas procurando segurança, em prédios que tenham monitoramento, que tenham esse tipo de proteção. A mudança do brasileiro também faz com que o empreendimento mude a cara de um bairro? Legal, Heitor, com certeza. Eu acho que isso é fundamental. Entender essa mudança é fundamental para entender o produto que a gente está ofertando para o mercado. Essa característica mudou muito, não só o perfil da família, como também do dia a dia, das atividades que as pessoas desenvolvem. A facilidade dos acessos, essa globalização. No passado, viajar de avião era um negócio assim, só para milionário, o cara viajava para a Europa e tal. Hoje todo mundo consegue, todo mundo não, mas é mais fácil você conseguir viajar. O avião encurtou a distância, os preços ficaram mais baixos, existem até programas do governo para incentivar. Então, existe essa facilidade. A parte de serviços também, restaurantes, proliferaram, tem muitos restaurantes, tem muita opção. Então, as pessoas querem esses serviços. É interessante você usar um serviço, você poder jantar fora, ir num teatro, num cinema, viajar. E a casa, ela acaba ficando, mas para você poder, vou dormir, vou lá, vou ter meu canto ali, eu não quero ter muito trabalho, eu não quero ter despesa com funcionário. Então, ela acaba sendo um acessório, o mais importante, mas ela não é mais o único. Ela passa a ser um a mais, um plus. Então, existe sim o desejo das pessoas fazerem upgrades em relação às suas moradias, mas ela pensa em outras coisas também. E o empreendimento imobiliário, ele traz essas outras coisas para dentro. Quando você fala em condomínio-clube, que é o que a gente oferece, o nosso empreendimento no Taquaraão é um condomínio-clube completo, a gente traz o que as pessoas buscam, às vezes fora, para dentro do empreendimento. Então, nós temos o lazer completo. as famílias, elas conseguem usufruir do lazer que é ofertado no próprio condomínio sem precisar sair. Então, existe a questão da segurança, famílias ficam mais, se sentem melhores quando o filho está lá dentro brincando na piscina ou na quadra ou no salão de festa, espaço game, do que quando ele está fora de casa. Então, a gente busca trazer esses serviços que são ofertados fora, para dentro do condomínio, aliado à segurança e a imóveis funcionais. Essa questão do imóvel menor, ela tem a ver com isso, por mais que a pessoa esteja usando o condomínio, ela não está dentro da casa dela, ela está usando o condomínio. Itens que a gente oferece no condomínio. Então, a casa, ela passa a ser um ambiente interessante, menos trabalhoso e que oferece ali toda a comodidade de um clube, de um serviço que a pessoa precisaria buscar fora do condomínio. Então, isso aí é muito interessante. Sim, a gente tem trazido para os nossos empreendimentos essa questão do condomínio e da diminuição das plantas, pelo valor também. Às vezes, o valor agregado de um apartamento grande é muito alto. E as localizações. Então, o apartamento menor traz essa possibilidade, abre o leque para o maior número de compradores. E isso aí democratiza um pouco a habitação. Agora, João Paulo, o que não mudou é o sonho do brasileiro de ter a casa própria. e vocês mexem diretamente com esse sonho. Como é que é lidar com essa responsabilidade de entregar a chave da casa que a pessoa lutou a vida inteira para conquistar, saber que o seu trabalho é aquilo que, muitas vezes, vem o sonho de uma geração inteira, de pai, de mãe, e que vocês que estão entregando esse sonho para a pessoa. É muito legal, é gratificante. A gente, como atua no Minha Casa Minha Vida, eu pude participar de algumas entregas de empreendimento e, assim, não tem preço você ver a felicidade de uma família recebendo a chave de um imóvel, uma conquista. O imóvel, ele é a conquista material mais importante da vida de uma pessoa. Há pouco, eu comentei sobre os outros serviços, que a casa não passa mais ser o ponto central, mas ela é nesse aspecto de conquista, de ter o seu imóvel. Então, a gente valoriza muito isso. E aí, independe de tamanho, se é o pequeno, se é o Minha Casa Minha Vida, se é o econômico, o médio, se é o de alto padrão, ela é sempre a conquista material, via de regra, vai, tem gente que gosta de outra coisa, mas via de regra é a conquista material mais importante da vida e essa conquista material representa muito na vida pessoal. Dignifica, o ser humano, você dá a possibilidade, não dá a possibilidade, as pessoas conquistam esses imóveis, mas a gente viabiliza através da construção deles, da pessoa poder morar num apartamento que tem saneamento, que tem toda a segurança, localização, isso daí é muito interessante, é muito gratificante, na verdade, a gente fica muito realizado em poder trabalhar no mercado imobiliário e realizar esses sonhos. e nosso, desculpa, não, fica à vontade, por favor. O nosso, o que a gente busca é realizar isso através de construções acessíveis, dentro dos padrões que a gente se propõe a atuar. E depois da experiência em Campinas, a Top Life já olha para o interior de São Paulo, para outras regiões, pensando em características parecidas com Ribeirão, Campinas, municípios aqui do interior que também tenham essa demanda, essa necessidade de novos empreendimentos? Eu acho que a gente precisa se consolidar no mercado de Campinas, é um mercado muito dinâmico, a gente veio para ficar, a gente quer construir uma história bacana aqui dentro, tem muito espaço para todo mundo, consultoras daqui, consultoras de fora, região metropolitana que ela é muito rica, não financeiramente, também financeiramente, mas ela é muito dinâmica, tem muito movimento por aqui. então hoje o nosso objetivo é consolidar a atuação aqui no mercado de Campinas, nós temos dois empreendimentos que estão em aprovação, nós vamos lançar, nós temos hoje lá nosso estande, nosso decorado, nosso escritório de venda, então nós temos estrutura hoje aqui na cidade, nós podemos mostrar o que a gente faz aqui mesmo, e nós temos reconhecimento do mercado, isso é muito interessante, é muito rico para nós ter o reconhecimento do mercado. então tem um trabalho legal para fazer aqui em Campinas ainda, e se Deus quiser para sempre aqui não vão ficar, e depois eu acho que um próximo passo a gente olha mais para a capital do que para as cidades do interior, pelo mesmo motivo que a gente olhou para Campinas, eu acho que essa questão do mercado dinâmico, que ele tem a barreira de entrada, mas se você entra você consegue ter um bom resultado, fazendo um trabalho bem feito, cidades do interior não é muito o nosso foco, a gente tem atuação nas cidades do interior através de loteamentos, o loteamento ele exige um trabalho técnico menor do que a incorporação, porque construir um prédio tecnicamente ele é mais difícil, exige mais mão de obra, exige mais gente, em contrapartida do loteamento você tem um trabalho de aprovação, junto à prefeitura, órgãos de licenciamento mais intenso, mas você não precisa ter ali um deslocamento físico de pessoas o tempo todo, você não precisa ter um escritório, então o loteamento sim a gente desenvolve, agora a incorporação o nosso foco é aqui em Campinas e quem sabe no futuro na capital, isso é o que a gente tem em mente. João Paulo, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Top Life, vocês estão nas redes sociais, como é que a gente pode ter acesso aos empreendimentos de Campinas, mas também a todo o trabalho que vocês têm no estado de São Paulo? O nosso site www.toplifeconstrutora.com.br lá nós temos todos os nossos empreendimentos, todos os nossos lançamentos e as redes sociais também, que eu não vou lembrar quais são, mas lá no site tem tudo. No site tem o acesso, Sim. João Paulo Ribeiro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso espectador, foi um prazer recebê-lo aqui no Band Negócios, um bate-papo muito bacana aqui nesse nosso final de semana. Eu que agradeço, muito obrigado, bom final de semana a todos. E na próxima semana, você é meu convidado, minha convidada, estar presente conosco aqui no Band Negócios para falar um pouco mais sobre a economia da nossa região. Um ótimo final de semana e continue na Band, porque você já sabe, na Band você está sempre muito bem informado.